Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como jogar nesses joguinhos aqui, nesses gamezinhos aqui Que no caso esse aqui é um game box, vem 400 jogos nele Tem vários modelos que vem com mais e outros com menos jogos, tá? E basicamente todos funcionam da mesma forma E eu vou te mostrar então como é que joga aqui de forma bem simples e rápida, tá? Você vai ver que é bem fácil, beleza? Então deixa o like aí, a meta de likes é 2000 likes e vamos lá Então a primeira coisa que você vai fazer é caçar o botão de ligar, tá? Você vai procurar e nesse tipo aqui, fica aqui, olha É só empurrar essa alavanquinha pra lá, olha Pronto, né? Levei pra lá, já ligou, tá? Se não ligar é porque às vezes tá sem bateria, então coloca pra recarregar Galera, aqui estando nessa tela você tem a opção de prosseguir em chinês ou inglês, tá? Eu vou descer pra inglês e vou clicar aqui em start Olha só, tá lá na segunda que é em inglês e vou clicar no start Aí ele já vai abrir a tela com os nomes dos jogos, tá? Aqui então tem 400 jogos Aqui tem jogos como Super Mario, Mario 14, Mario 3 Tem aqui Contra, tem aqui o Kaji, tem aqui o Chip Dali 1, né? Tem vários jogos, olha, tem o Robocop, Mortal Kombat, Spider-Man Cara, tem muito jogo bacana aqui, tá? Tem muito jogo bacana mesmo, tá? Então, basicamente, basta você escolher um jogo Por exemplo, eu vou escolher aqui o Robocop Então, aqui eu clico no start, tá? Nesse botão aqui Aqui tem os botões, olha, o X, o A, o B, o Y Aqui tem o select e aqui tem o start Vou clicar no start Aqui eu clico no start novamente Olha só, né? E basicamente todos os jogos funcionam da mesma forma, tá? Você vai clicando no start que ele vai começar o jogo Então, aqui eu vou controlando com esses botões aqui Com esses comandos daqui E aqui eu tenho outros comandos também, olha Aqui ele vai dando murro Ou tiro, né? E por aí vai Aí vai indo, ó Aqui eu vou pra cá, olha, pra frente Olha, me abaixo Então, aqui basicamente todos os jogos Vai funcionar da mesma forma Quase todos os jogos vai funcionar da mesma forma Então, aqui o objetivo é, claro Vencer a fase, tá? Você chegar no final da fase E completar a missão, beleza? E aqui eu vou clicar nesse botão aqui Pra voltar pra tela inicial Olha só E eu vou fazer a mesma coisa Seleciono o inglês E aqui, então, eu vou procurar outro jogo aqui, tá? Vou procurar outro game Vou aqui abrir, então, né? Iniciar o Mortal Kombat E lembrando que esse daqui em específico Ele tem um botão de volume aqui na lateral, tá? Então, é um scrollzinho Pra lá e pra cá Aí aumenta ou diminui o volume Aqui eu vou clicar no Start Start novamente E vou indo, né? Até o jogo começar Olha Vamos lá Alguns jogos demoram mais iniciar, tá? Olha só Esse aqui eu vou escolher aqui no caso Deixa eu ver Select Select, tá? Aqui a gente clica no Select Select Deixa eu ver aqui Start E pronto, né? Olha Aqui Parece que ele tá dando só uma Ó, travou, galera? Hehehe Parece que travou, viu? Olha Aqui nesse jogo em específico Tá travando Mas eu não sei nem como é que inicia Aqui essa partida, tá? Tem alguns jogos Que eu não vou saber explicar direitinho Beleza? Vou voltar aqui pro começo De novo Vou escolher então Outro jogo Temos aqui também Um Boberman, tá? Aqui então É bem fácil de jogar Esse jogo aqui Basicamente os jogos aí Não vou tá explicando muito Como é que você joga, tá? Então basicamente É iniciar E Né? E ir descobrindo Tem alguns que você não vai saber Até porque são jogos bem antigos Esse aqui é a meta É ir Explodindo tudo, né? Hehehe Então Basicamente é assim, galera Olha só Deixa eu colocar outro jogo aqui Esse aqui é o Ninja 3 E basicamente, galera É Esses jogos funcionam aí Com a mesma É Com a mesma ideia, né? Basicamente tem o mesmo sistema, né? Mais ou menos O mesmo estilo de jogo Esse aqui eu nunca joguei, não Pra falar a verdade O Ninja 3 Olha Ele tá jogando coisa aqui pra Pros lados Não sei o que ele tá fazendo Mas Tem jogos pra caramba aqui, né? 400 jogos Então, galera É bem fácil, tá? Você vai aprendendo com o tempo aí Quais jogos Quem é mais velho Vai saber jogar Aí Muitos jogos Dos que tem aqui Tá? Eu mesmo, pra falar a verdade Não tive muito Muito contato Naquela época, né? Até pela Questão financeira mesmo Nunca que eu tive Esses brinquedos, né? Videogames Essas coisas Na época Mas alguns jogos Eu pagava na Lan House E jogava, né? Pagava 1 real 25 centavos E jogava alguns dos jogos Que tem aqui E alguns eu conheço E outros não Beleza? Então é isso Basicamente esse Foi o vídeo de hoje Deixa o like E até mais